Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começando o primeiro sorteio da dupla Sena. Bola marrom 34, marrom número 34. Você ganha prêmio acertando 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Bola verde, 43. Verde número 43. Na sequência da dupla Sena tem lotomania. Boa sorte pra você. Bola verde, 03. Verde, 03. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Loterias Caixas, já pensou? Bola azul, 25. Azul número 25. Tá chegando o dia, hein? 31 de dezembro tem sorteio especial da Mega da Virada. Bola cinza, 48. Cinza número 48. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla Sena. Bola laranja, 09. Laranja 09. As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla Sena foram... 34, 43, 03, 25, 48 e 09. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Conforme explicamos, o Globo agora será reabastecido para o segundo sorteio da dupla Sena. Sandra, nossa colega da Caixa, pode se aproximar. Ela e nossa garota da sorte. Elas vão recolher as dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla Sena. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo, do Globo número 3, para o segundo sorteio da dupla Sena, hoje o concurso 2.609. Gente, o prêmio na Mega da Virada ficou ainda maior. Agora o prêmio estimado é de 570 milhões de reais e não acumula. Já pensou? É muito dinheiro para qualquer um. Faça a sua aposta nas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no portal loteriasonline.caixa.gov.br. Você pode ser o próximo ganhador. Sorteio especial dia 31 de dezembro. Mega da Virada. Já pensou? Aposte e boa sorte. Tudo pronto? Vamos então ao segundo sorteio da dupla Sena. Você tem mais uma chance de ganhar. Globo ligado, bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Começando o segundo sorteio da dupla Sena. Primeiro número na tela, bola cinza, 18. Cinza número 18. Dupla Sena com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Já foram realizados os sorteios da Quina, do Super 7. Agora você conferindo o dupla Sena. Bola rosa, 46. Rosa número 46. Ainda faltam três números. Você ainda tem chances. Bola verde, 33. Verde número 33. Vem sorte, vem sorte. Bola verde número 23. Verde número 23. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da dupla Sena. Bola laranja, 49. Laranja número 49. Vamos conferir? As seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla Sena foram... 18, 06, 46, 33, 23 e 49. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. ministro, 18, 06, 46,wir Rods,